Opa, hoje está baixo em Aê, galera Acabamos de chegar aqui no ponto de pesca Rapaz, da última vez que nós veio aqui Meu Deus do céu Baixou muita água Muito, muito, muito Ali, ó O pauzinho que você põe ali, ó Ali, ó, pro lado de cá do barco Aquele pauzinho ali, galera A água tava uns dois metros pra frente dele Tava aqui não, tava uns dois metros não Tava aqui, ó Olha lá, a água tava lá onde o Tonho tava Olha a distância, galera Hoje vai tá bom, hein, Tonho Aí, galera, hoje eu trouxe a máquina de pescar traíra Meu pai veio também Hoje o pau vai torar, rapaz A água tá limpa, hein, você tá doido Esses buracos que eu abri, rapaz, faz tempo, hein Tá vendo? O guapé tá quase já fechando Mas nem vou mexer Vou pescar assim mesmo Não fazer bagunça Lá, ó Galera, nós foi obrigado a montar essa barraquinha aqui, ó E acender o fogo Rapaz, não tem quem aguenta pernilongo A barraquinha nós montou aqui Porque olha lá pra vocês verem Deixa eu mostrar aqui Olha lá o tempo lá, tá vendo? Mas tá trovejando com força, hein Você tá doido Ave Maria Nós acender o fogo ali, galera Não tem quem aguenta pernilongo Rapaz do céu Muito, muito demais Eu acendi o fogo ali, ó Tô pondo uns matos verdes Pra fazer umas fumaças Pra dar uma amenizada Porque você tá doido Mas vamos continuar a pescaria Galera do céu O temporal pegou nós aqui Ó Não vai dar tempo de nada As varas não vão largar tudo Ainda vou ver se eu consigo achar Um acampamento que tem ali embaixo Ali, ó Rapaz do céu Chega dar um negócio ruim na gente Ô, Tony Corta com a faca Vambora, Tony Não vai dar tempo, não Corta a canivete Vamos que lá nós tá protegido Vamos, pai Vai, larga essa vara aí, pai Vambora Ó Ô, Tony Senta no banco de trás Galera do céu O temporal pegou nós Meu Deus do céu Galera do céu Agora dá pra nós respirar Mas eu tô tremendo até agora Pegamos um temporal Meu Deus do céu Vocês não estão entendendo O que é que eu passei Achei um acampamento aqui Uns caras aqui Deus tá comigo, galera O celular tá tudo branco A imagem Porque morreu Tudo virou na bexiga Eu conversei semana passada Com aquele cara Que pesquei em Guaíra Com ele, o Barba Ele falou assim, ó Pra baixo do Itaú Galera Galera, não teve como filmar Mas eu peguei uma maré ali Rapaz, eu achei que o barco ia beber água Olha Tá, Bruno Vamos acender uma fogueira aqui Que o Miguel já protegeu nós E o pior já passou Aí galera, ó Mantendo o mesmo procedimento Põe um arroz Põe um arroz no fogo aqui Não vou filmar ninguém Que tá todo mundo de cuecão Porque nós ponhamos a roupa pra secar Olha, nós filmamos um varal aqui Tá vendo? E ponhamos as roupas pra secar Rapaz do céu Que situação, galera Que situação que nós passou Tinha um cano Que os caras largou aqui Não amarrou Filhou um varal E vamos comer arroz com tomate Que não pegou nem um peixe Aí, ó Varalzão Vamos ver se seca a roupa E o tempo tá dando uma parada Graças a Deus Galera Bruta O tempo deu uma parada A gente conseguiu secar as roupas no fogo Ainda tá meio úmido ainda Almoçamos Comemos arroz com tomate Agora a gente vai Tá perto de onde a gente deixou as horas armadas A gente vai lá ver se tem alguma coisa lá E ver o que vai fazer Se a gente vai embora Vai pescar mais um pouco Porque a estrada lá agora Tá com muito barro, sabe? Acabou de chover E vir aquela lama por cima Então é capaz que a gente vai ter que esperar um pouco Pra poder ir embora A gente vai lá ver a vara Aproveitar que deu uma parada aqui Que ficou tudo armada lá Beleza? Ficou algumas coisas nossas lá também Acompanha nós Vamos ver se vai ter alguma coisa lá Beleza? Por cima Será que vai ter alguma coisa? Vixe Maria Cadê? Mentira Mentira Tom Olha Cadê a boia daí? Não tem Nossa senhora Vai Tom Vai Então vai Então vai Essa daqui é com aquela boiona galera Sumiu tudo Aí Olha o tamanho da piranha Pai Rapaz Nós estamos falando que tem Rapaz Aqui Olha o tamanho dessa piranha Lá 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 Tá correndo lá Tá pego Tem pego Tá correndo Tom Tô te falando Eu vi a boia afundando É traíra Aí Tá pego Tom É traíra Tom Vai Tira Aí Vai Perde não Ah meu Deus Você vai escapar Eita rapaz Aí pai Olha o tamanho É Tom Ah na minha vara Tinha duas Pegas Vamos ver Na sua Tem as suas lá ainda Galera Tá chovendo bastante Ainda Rapaz Começou a render Vem Vamos lá ver a sua Lá Pra tirar logo O peixe lá Tem peixe lá Olha galera Que trairão Vamos lá ver a sua Lá Ô louco Tom Você vê aqui Onde o Judas Perdeu a bota Também É o canto meu Vamos ver se o Tom Galera Vai estar uma máquina Oi Aí uma vara aqui Vamos ver se vai ter Aí tá pega Tom Hum Achei que tava Que deu uma bodocada É A vara é nem bodocada Tá com cara aqui Ixi Maria Até o talo Ó Ó Nada É mesmo Foi Olha lá Não foi É doido Ah Tom Nada Olha galera Olha só a ventaninha Que deu aqui Tá vendo como é Que tá tudo deitado Olha Tom Galera do céu Olha como é Que trem coisou aqui Moço Olha Olha Nossa Um carabui Um carabui Ave Maria Olha rapaz Vocês viu galera Hora que a banha Afundou de ir no rim Do bicho Pai Tira aí Tom Ele é bonito Ele é da família Do Tucumareno Olha Rapaz Bonito Coisa linda Quer levar pro frito Pai Quer não Quer Tom Levar Isso aqui é gostoso Não leva não Ah eu não vou comer peixe Hoje não Olha rapaz Coisa linda Não é igual aquele carazinho Daquela casquinha seca Ele é macio Ah Ó Bom Eu não vou querer não Mas se você fazer lá Frito na sua casa E chamar eu lá Eu vou lá Tom Já vai Nós já jogamos um truquinho Aí pronto Aí ó Viu galera Não Não Precisa ser hoje também não Galera Eu chamei meu pai ali Eu acho que tem outra pega aqui ó Eu acho que tem outra traíra Naquela boia ali Eu acho que tem A boia tá deitada Eu tinha colocado ela de pé A boinha lá ó Tá vendo Eu tenho quase certeza Que tem uma nessa vara aí pai Nessa de cá É Não Vai alguém devagarzinho Pra ver se tá pesada Tá pesada Vai pai Isso Tinha mesmo galera Aê ó Ô Toyota Ô Toyota Ô Toyota Uma máquina Aí ó Eu vim porque a boinha tava de pé Depois quando ela deita Tem que ser com boia gostoso Com boia né Com boia cara Então esses dias Não deixa ela muito É a boia segura um pouco Sem boia ela vai embora Esse dia um parceiro Que acompanhou o canal Comentou Porque tem vezes Você pesca com boia Tem vezes que você pesca sem Eu falei Ah depende do lugar Quando a gente tá pescando Quando o lugar assim É mais aberto Que nem aqui ó Que você vê Aí dá pra você pô boia Agora quando o guapé é muito Emaranhado Aí não tem jeito Aí ó que beleza Dá pra buscar Então Ó galera Lambarizinho Vou ponhar de novo Guarda ela lá dentro Do viveirinho lá Que essa vai pro frito Essa aqui é espinha Isso aqui sabe o que que é O peixe passa boiando Morto por cima d'água Os gavião pega E vem comer aqui na praia Aí galera Tá dando resultado Rapaz Depois do coisa Pra cima Ó Olha que tem Vai Tõe Nossa Pega Aí Tõe Vai levar Não tem jeito Essa aqui tem que levar Engoliu Tem que levar É rapaz Hoje eu tô uma marca Nem só nas minhas varas Oi Aí galera Piramboyão Uia rapaz Essa daqui vão oferecer Pro nossos vizinhos lá É pro vizinho aqui Pro Neno Pro Neno é o menor E pro Sérgio Nosso parceiro Como é que é o nome Daquele sermão Que tava lá ontem Que mora no sítio O Reginaldo O Reginaldo também Acompanha nós Aí ó Essa vai pro frito Porque ela engoliu Vai matar pra tirar mesmo É Podia largar o anzol Dentro da boca dela Mas dá dó né Ah A bichinha vai sofrer Aí ó Vamos levar pra nós comer Pra nós jogar um truco Galera bruta Espero de coração Que vocês tenham gostado Da pescaria Depois daquele pé D'água Que nós tomou Aquela ventania doida Lá Ainda conseguimos pescar E pegar bastante peixinho Vocês viram lá Que saiu Piramboy Aquele Oscar Lá Aqui a gente fala É Caraboy Saiu bastante traíra Também Se não me engano Foi três ou quatro E O que que pegou mais Não só né Pegou uma piranhona Pegou uma piranhona também Deu bom ainda Levamos um susto Mas ainda conseguimos Finalizar Finalzinho de tarde Seis horas agora Beleza Mais uma vez Espero de coração Que vocês tenham gostado Um forte abraço Fiquem sempre com Deus Até a próxima Valeu Tamo junto Tchau